E Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul, uma das mais importantes, né? Terceira cidade de Mato Grosso do Sul mais populosa, uma das cidades mais importantes no Estado, a cidade que lidera o ranking de exportações aqui em Mato Grosso do Sul, só que é uma cidade que chega com uma arrecadação de um bilhão de reais, mas com inúmeros problemas, né? A arrecadação do município em 2022 ultrapassou um bilhão de reais. E em que pese tudo isso, todos esses pontos positivos, Três Lagoas ainda dispõem de inúmeros problemas, entre eles a falta de infraestrutura. Dona Maria sabe bem os problemas ocasionados pelas chuvas. Ela mora há 20 anos no Jardim Oiti. A rua da casa dela fica toda alagada e dificulta até sair de casa. Até na igreja aqui de frente, quase de frente com a minha casa, eu não posso ir. Ontem mesmo eu não fui na igreja, porque estava tudo cheio de água e para as crianças irem para a escola não tem jeito. As crianças faltam da escola, tem vez por causa de falta de a terra certinha. Alaga tudo aqui? Alaga tudo. Já entrou água até dentro de casa. Vocês tiveram até que fazer uma calçada mais alta aqui na casa? Teve, teve que fazer. Está de prova que é a calçadinha aqui na frente. Alagava tudo? Alagava tudo. As intensas chuvas que atingiram três lagoas em janeiro e nos primeiros dias de fevereiro têm deixado evidente a falta de infraestrutura nos bairros da cidade. Ruas alagadas, enxurradas abrindo crateras nas vias públicas e moradores enfrentando dificuldades em bairros que não dispõem de asfalto e drenagem para captação de águas pluviais. A expansão da cidade com a abertura de novos loteamentos sem infraestrutura foi a causa apontada pelo secretário de infraestrutura Osmar Dias para a dificuldade do poder público conseguir investir e resolver todos os problemas da falta de infraestrutura na cidade. No passado, conforme o secretário, autorizou-se loteamentos sem a exigência de infraestrutura básica, culminando em uma série de problemas hoje. Exemplos são bairros que não têm asfalto, drenagem e nem esgoto. Atualmente, o plano diretor não permite novos loteamentos sem asfalto, esgoto, iluminação pública e, se necessário, drenagem. Um dos fatores que vem agregando, que está agregando ainda, é o fato do crescimento de Três Lagoas. Agora que a gente tem um plano diretor que ampara bem essa conduta, que a gente consegue enxergar os bairros que estão aumentando, os loteamentos novos e tudo dentro do plano diretor a gente consegue controlar a parte de drenagem, as pavimentações, igual o prefeito explanou, que no passado eles não faziam uso da proibição das calçadas, que tem que ter área permeável, fazendo com que todo esse fluxo de água vá para o pavimento, consequentemente aumentando o fluxo de água no pavimento, vindo a deteriorar, alagamento, né? Mas, enfim, hoje Três Lagoas continua crescendo, queremos que cresça mais, mas de uma forma organizada também, né? Três Lagoas dispõe de pontos críticos nesse período de chuva. Entre eles, os bairros Jardim Violetas, Vila Verde, Vila Aro, Parque São Carlos, Vila Maria, Jardim Eldorado, Jardim das Acácias, Jardim Oiti, Vila Nova, Alvorada e Vila Alegre. São algumas regiões carentes de infraestrutura. Em alguns casos, as águas das chuvas chegam a invadir as residências, transformando algumas vias em verdadeiro rio. Para resolver esses problemas, é preciso investimentos em obras de macro-drenagem. Para este ano, a Secretaria de Infraestrutura tem um orçamento previsto no valor de R$ 164 milhões. Muitas obras, conforme o secretário da pasta, foram realizadas e outras estão em execução. Mas, devido ao período de chuvas, os serviços foram interrompidos. Um dos pontos considerados críticos em Três Lagoas é na Avenida Jari Mercante, no bairro Jardim Alvorada. De acordo com o secretário de Infraestrutura, a Prefeitura já contratou a empresa que vai executar as obras de macro-drenagem e pavimentação asfáltica e, em breve, será autorizada a ordem de serviço para o início das obras. Infelizmente, não estamos do jeito que queríamos, com as chuvas, que não estão dando tréguas. Mas, assim, temos muitas obras agora no primeiro semestre já para estar dando início. Obras essas aí de grande importância para a cidade de Três Lagoas, que nem Jari Mercante. Quando eu citei que é uma obra importantíssima, o prefeito falou que tem coisas mais importantes. Mas, para a infraestrutura, é uma obra de muita importância, que é uma obra que vai, digamos, aliviar bem aquelas localidades ali, porque são vários bairros que deságuam na Jari. Mas, enfim, temos a obra da Jari, temos Vila Alegre, Oiti, Acácia, Hortência, Vila Aro, enfim, são vários e vários bairros que serão contemplados com essas obras. Para resolver os problemas dos grandes alagamentos das regiões do Jardim das Violetas, Vila Aro e Parque São Carlos, a Prefeitura contratou uma empresa para execução de obras de macro-drenagem, que é uma das etapas do projeto de infraestrutura para esta região da cidade. Digamos assim, ela vai resolver o problema da drenagem em todos aqueles bairros que são adjacentes ali, né? Só que lembrando que a macro-drenagem, ela faz parte de um projeto. Ela não é o projeto final. O projeto final é a drenagem e a pavimentação, né? Que estão vindo assim que finalizar esse projeto da macro-drenagem.